Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou comprar aqui o passe da 16ª temporada, beleza? Quem patrocinou este passe aqui foi o LucasDK, beleza? Um grande salve aí para o Lucas, mano. Ele mandou aqui para mim, é que eu não estava conseguindo efetuar a compra deste passe aqui. Ele me chamou no PV lá no WhatsApp. E galera, mano, obrigado mesmo ao apoio de todo mundo, tá? Uma felizão aí o apoio de geral. Um abraço especial aí para o grande Lucas. Vou deixar aí a fontinha dele aí, mano. Sucesso demais, brigadão mesmo, tá? E a gente conseguiu aqui, ó. Vamos colocar aqui o acesso premium agora este passe aqui, tá? Todas as recompensas a gente vai pegar desde o início, tá? Vamos colocar aqui agora em colocar e efetuar esta compra aqui dos 10 níveis a mais para mostrar para você. Prontinho, galera. Já foi. Ó, mano, o acesso premium à temporada tarefas e recompensas especiais. Nós já ganhamos duas caixas do infinito, beleza? Eu adquiri aqui com 10 níveis a mais. E olha o tanto de premium que veio aqui. Agora na família também tem as premiações para a gente poder estar pegando aqui do premium, tá? Liberou aqui a mochila tática. Vamos pegar todas essas recompensas aqui, tá? E o meu passe agora foi para o level 44, beleza, galera? Eu estava um pouco atrasado aqui agora. Olha o tanto de premiação que veio aqui. Vamos pegar tudo e ver como é que funciona, tá? Todas as premiações aqui foram liberadas mais uma vez aí. Obrigado ao grande Lucas, mano. Acompanha na live, hein? Obrigadão mesmo, mano. Fico feliz mesmo com o apoio de geral aí. Ajudando sempre aí no canal, tá? Vamos ver aqui. Opa, já veio um novo estilo de mochila. Novas recompensas aqui também, beleza? E aqui. Nossa, mano, é muita coisa, cara. Eu tinha deixado tudo para trás, ó. Vou colocar aqui agora para a gente ver nas caixas de mensagens. A moto eu acho que já vem, né? Ó, essas aqui foram todas as recompensas que a gente recebeu, beleza? Isso aqui. Sucesso demais. Agora deixa... Opa. Aqui, ó. Isso mesmo. Agora vamos ver aqui o guarda-roupa. A skin. Será que eu achei essa skin aqui bem legal? Vou colocar aqui nos trajes para a gente ver como é que funciona. Beleza? Olha aí como é que ficou a skin no personagem, tá? Agora eu vou estar utilizando essa daqui. Bloqueada para a gente poder ver como é que funciona. Ficou bem legal mesmo aqui. O naipe. A bermuda. A putinão, né, mano? Vamos ver aqui como é que ficou. Mano, a butina ficou da hora, ó. Esquema aqui dessa skin eu achei bem sensacional. Agora vamos ver as motos aqui que a gente já pegou. Vamos ver se vai precisar repintar aqui ou não, tá, galera? Vamos ver aqui na garagem. E a moto da temporada é essa daqui, ó. Bombardeiro. Nossa, lembrou? Lembrou? Capítulo dos Simpsons. Bombardeiro. Bombardeiro. E essas outras aqui. Só que essas aqui, tá, galera? Essas motos aqui eu não achei tão interessante, não. A modelo mais da hora é essa daqui, tá? Que a gente vai conseguir lá no final do passe. Colocando aqui, ó, a gente vai colocar lá bem lá no finalzinho do passe. A gente tem a chance de estar pegando essa daqui, o modelo. Ela tá no passe gratuito, né? Não, eu tô no passe premium, beleza? Agora vai ter acesso aí pra tá liberando essa incrível moto, beleza? A skin aqui gostei bastante também. Mano, mais uma vez aí, obrigado ao grande Luka TK aí pelo apoio no canal, mano. Obrigadão mesmo de coração aí, a galera sempre ajudando aí. Você que tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, qualquer dúvida que tiver também. Tem os grupos aí pra você poder tá entrando, interagindo, hein, mano? Um grande salve aí pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. E agora a gente vai fazer as missões lá da segunda semana em live. Live todas as noites, 21 horas, beleza, galera? Vou gravar um vídeo aqui me mostrando a base atualizada. Desce demais, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto